Fala, manos e minas do Mineirão! Antes de começar o áudio da rapaziada aí, eu peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para sempre ficar ligado dos novos envios do canal. Bom dia aí pessoal, boa tarde, boa noite. Desde já deixa o like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Então vamos lá né pessoal, o assunto hoje nós vamos estar falando quem que será, quem pode vir a aceitar o rebaixar o salário para poder ficar no cruzeiro. Olha pessoal, sinceramente, são poucos ali viu, mas deixa a opinião de vocês aí. São poucos porque, esses caras são mercenários né pessoal, esses caras são bandidos né. A maioria aí, vocês veem que esse babaca desse Fabrício Bruno, o cara foi formado dentro do cruzeiro, é um babaca mesmo, por isso que eu falo. Tem jogador, esses jogadorzinhos de hoje em dia aí, é tudo um bando de lixo mesmo, por isso que eu falo para vocês, por isso que eu sempre bato na tecla. Não pode ficar dando moral para esses caras não, entendeu? A torcida do cruzeiro tem que começar a fazer igual a torcida do Corinthians mesmo, é gritar o nome da instituição e foda-se para o jogador. O jogador não merece o nosso apoio não pessoal. Esse tal de Fabrício Bruno, esse babaca, foi formado dentro do cruzeiro, entendeu? Voltou para o cruzeiro e tudo mais, aí entrou com rescisão e não estou falando que ele não poderia entrar com rescisão. Tudo bem, ele poderia entrar com rescisão, mas precisava dele ficar fazendo gracinha para poder tirar onda com a cara do cruzeiro, fazer graça, tirar onda de gostoso, chegar lá e dar declaração. Falando assim, ah não paga nem os cozinheiros, é um babaca mesmo, é um babaca. Por isso que eu falo, essa corja, esse Fabrício Bruno, esse lixo desse Thiago Neves, bandido desse Thiago Neves, Fred, Egídio, Edilson, entendeu? Essa corja aí toda, graças a Deus que essa corja está tudo indo embora do cruzeiro. Está tudo indo embora do cruzeiro, esses lixos, esses entojos. Está tudo indo embora. Provavelmente quem vai aceitar reduzir salário deve ser o Cacá Zagueiro, o Léo provavelmente. O Fábio não sei se vai aceitar, mas há o que tudo indica, porque o Fábio recebe mais de 600 mil. Será que ele vai aceitar reduzir o salário para 150 mil? Então, não sei. Eu, sinceramente, não sei falar quais jogadores. Ao meu ver, os jogadores que eu acho que vão aceitar, vão ser os jogadores que realmente querem dar algum retorno para o cruzeiro. Então é isso aí, pessoal. Eu, sinceramente, não sei falar quais jogadores. Eu acho que são poucos que vão aceitar reduzir salário. Mas, provavelmente, os que vão aceitar reduzir salário vão ser os que realmente amam a instituição e querem dar alguma coisa em retorno. Entendeu? Porque esses mercenários aí que só jogam por dinheiro e já mostraram isso. Porque hoje em dia, de mil jogadores, é dois ou três que jogam por amor a camisa. Não existe isso mais no futebol. Vocês entenderam? Esses jogadores que só jogam por dinheiro, esses que são mercenários, esses daí não vão aceitar reduzir o salário. Provavelmente, eles vão querer entrar com o cruzeiro na justiça e afundar mais ainda o barco do cruzeiro. Porque esse é o caráter deles. Entendeu? Então, pessoal. Então, é isso aí. Deixo a opinião de vocês aí. Só para finalizar aqui, eu queria dar um destaque aqui para a atitude ridícula da torcida do cruzeiro. Olha para vocês verem que ironia do destino. Os mesmos torcedores que criticavam quem tentava alertar o povo para poder manifestar, manifestar não indo no campo, cortando sócio-torcedor. Os mesmos torcedores que estenderam faixa de apoio incondicional para o clube, deram cartinha de amor para jogador. Mesmo o jogador perdendo da forma que perdeu, desrespeitando a instituição, desrespeitando a torcida, tinha torcedor que ia lá, tirava foto abraçadinho com o Thiago Neves, com essa corja toda. Esses mesmos torcedores foram eles que estavam lá no campo, lá, apoiando e quebraram o campo todinho e prejudicaram mais o cruzeiro. Dá para entender essa torcida? Não é verdade? Criticaram tanto quando a gente falou para poder fazer um protesto pacífico. Vomitaram tanto com o vento, falando assim, não, a gente tem que apoiar o time até na... Esses que falaram assim, a gente tem que apoiar o time até na parte ruim. Esses mesmos torcedores foram os torcedores que prejudicaram o cruzeiro e muito, porque fizeram a quebradeira lá no Mineirão. Porque quem estava lá no campo, apoiando o time, né, que praticamente já estava rebaixado, era só a torcida do amor incondicional. Não vem falar que tinha gente lá, não, o torcedor cruzeirense de verdade estava lá. Não, quem estava lá era o cruzeirense ainda que, infelizmente, era o torcedor do apoio incondicional. Não, porque o cruzeirense sensato de verdade já sabia muito bem que esses bandidos que estavam vestindo a camisa do cruzeiro, eles não iam salvar o cruzeiro. Vocês entenderam? Eles não iam salvar o cruzeiro, porque o cruzeiro estava com atraso de salário. Então, por ironia do destino, esses mesmos torcedores do amor incondicional foram os que mais prejudicaram o clube. Engraçado, né? Para vocês verem, né, pessoal? Como é a vida, né? Mas é isso aí. Eu acho que o cruzeiro é gigante o bastante para poder passar por cima dessa situação e eu tenho fé que vai passar. Então é isso aí, pessoal. Deixem o comentário de vocês aí, ok? Quem que vocês acham que vai aceitar reduzir o salário. E bola para frente. É... Vamos ver o cruzeiro ano que vem aí. Tomara que o cruzeiro ganhe um título grande aí para calar a boca desses idiotas aí, né? Porque o Brasil todo está contra o cruzeiro. Porque o cruzeiro é gigante o bastante para poder incomodar o Brasil inteiro. É assim que funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? É um tema polêmico, né, que a gente vai conversar aí agora. Então, até que ponto jogadores chamados ídolos de um time ou jogadores que estejam dispostos a pagar um preço, né, medalhões, jogadores, jogadores já consagrados, estariam dispostos a pagar um preço para reduzir o salário. É complicado você falar sobre um tema desse. É... Porque eu vejo poucos, né, dentro de um plantel como o do Cruzeiro é, que aceite, né, fazer uma redução de salários astronômica, né? Porque tem... A gente ganha 900 mil e ter o salário reduzido para 150 mil, que hoje é o teto, né? O engraçado é que eu e o Leandro e o Álvaro, a gente às vezes já batia uns papos Comentando sobre esse processo aí de ir no futebol, existe um teto, né? Infelizmente chegou num ponto onde não tem outra coisa para fazer, né? E aí que a gente precisa de ver até onde que certos jogadores, E claro, os que estejam compromissados com a instituição, né, Eles teriam a disponibilidade para reduzir o salário drasticamente dessa forma. Na minha humilde opinião, eu só vejo três jogadores fazendo isso. Fábio, Léo e Henrique. Falo mais. É... Fábio já é um cara consagrado, é um cara que vai fazer... Que já fez o legado dele, acredito como um Rogério Senna no São Paulo E como um Marcos no Palmeiras, né? Ah, mas Fábio jogou em outros clubes, mas quando veio para o Cruzeiro ele parou e ficou, né? Ele já está aí, o jogador que mais vestiu a camisa, enfim, a gente não precisa comentar disso. Então é um cara consagrado, né? Ganhou quase tudo o que pôde disputar com o time. E seria um cara importantíssimo para ter no time ele, Henrique e o Léo. Né? Se você reparar bem, são jogadores de cada um de uma posição bem difícil, né? Dentro do time hoje, que é o gol, que é uma segurança danada, o Fábio. A gente sabe disso. Léo, que é uma referência dentro do time. E Henrique, que é uma referência dentro do time também. Só que a gente precisa de ver até onde os caras vão pagar esse preço. Né? A gente viu aí o Fabrício Bruno entrando em justiça. O ídolo, abre aspas, né? Ídolo de alguns torcedorezinhos por aí, que é o Thiago Neves. Já levantando, né? Já tentando colocar literalmente a pá de calco em cima do Cruzeiro. Então eu acho que o time ele precisa de reestruturação total. Para o ano de 2020. Mas eu só vejo esses três jogadores com uma possibilidade de reduzir o salário. E aí é vontade minha. E jogadores que têm se oferecido para vir para o Cruzeiro. Para jogar por um salário reduzido, né? Kleber. Eu acho que se conversasse com o próprio Marcelo Moreno, acho que ele conseguiria reduzir a pedida. Falou... Porque é um cara que hoje já está resolvido financeiramente. Tanto ele quanto o Kleber. Né? Mas é um... É um passo gigante que precisa de ser tomado. Para os caras arriscarem fazer contratos de 150 mil apenas para eles, né? E eu só vejo base. Eu só vejo os jogadores querendo... Querendo aparecer, né? Para o futebol. Tendo essa... Tendo essa disponibilidade de ter um salário reduzido. Os meninos da base hoje. Se você for colocar aqui e ganhar 30, 40 mil. Chegar e falar que você vai ganhar 90. Vai ser titular do time do Cruzeiro na segunda divisão. No processo de reconstrução. Os caras animariam, né? Fala isso com o Popó da Vida. Fala isso com esses meninos que estão lá na base. Com o Maurício, com o Everton. Eu não sei o salário deles. Eu estou especulando. Mas esses meninos, com certeza, eles aceitariam ganhar um salário desse valor. E dando essa carga para eles. Então, a própria torcida tem que se preparar para os tempos difíceis que vão vir por aí. A gente, em tempos atrás, a gente comentava algumas coisas. E tanto eu quanto o Leandro, a gente era metralhado. Em cima de algumas opiniões nossas. Então, deixa aí nos comentários quem vocês acham que poderia ficar aí no time do Cruzeiro e aceitaria esse salário. E deixa aí que provavelmente deve vir para um próximo vídeo, para um próximo podcast. Quais seriam as negociações urgentes que o Cruzeiro tem que fazer. Porque o que mais preocupa, eu falo a mim, é essa possibilidade de uma instituição do tamanho do Cruzeiro declarar falência. Isso aí que me preocupa. A história de conquistas e vitórias nunca mais te esquecerá.